Beleza, trocado o isolamento Os novos, daqui os velhos Caixinhos novos, melhor linha Tinkin C3 Também lubrificado Só que no ligar não funcionou Ele Ele liga Só que no armar Ele só Ele não liga O S1 ali O S2 não liga O S1 liga Então vamos Vamos testar Que é o A situação É a segurança As que é o Térmico do motor Relé de Sequência de fase E falta de fase Relé de tempo do freio Freio é um transformador de 60V 5A O comando é um 24 Por 2A Por 2A Contector do freio E do motor Do outro motor São dois motores né Então o outro Vamos ver a situação Aqui da Segurança então Ela está fechando Ela está fechando Só o S11 Que aqui o S11 E S12 O S12 O S12 E o S21 e S22 Só que no armar Ela arma só um canal Ou seja, então, é a relé de segurança que está aberta. Entra o freio. Vamos armar lá. CS500. Ó. Ele armou apenas. Ó, o S2 não armou. Ela não arma o S2. Então, dentro de cá, ela segurou o S2.